Novidade na Netflix! Quer saber qual é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Eu adorei! E aí, pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Às vezes, só de olhar um título e uma imagem não faz você ser atraído para assistir aquele conteúdo. E a Netflix agora, observando isso, mudou a cara da exposição dos seus títulos no Xtreme. O que é que ele fez? Vai colocar videozinhos preparados exclusivamente para este conteúdo, para você poder assistir quando estiver lendo o título. É, eles disseram que não é um teaser, não é um trailer, é um vídeo para ajudar você a ser levado a conhecer aquele título mais a fundo. É, cara! Agora, ao invés da imagem, vai passar um videozinho. É, gostei, gostei, gostei demais. Quer saber mais sobre a Netflix? Coloca a Netflix, Orbita Geek, vai aparecer todos os nossos vídeos relacionados a esse tema. E curte, compartilhe, se inscreve e clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!